Se o cara me ganhar aqui, eu tô ferrado, mano. Dois, três. Estilo de Amorão, por baixo, olha lá. É o moleque sabe, mano. Ah, pô. Vamos, meu parceiro. Olha aqui, ó. Tava pensando que era legal a bola, pô. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Ah, beleza. Salve, salve, femedeiros na área. E hoje eu estou na NBA Store do Morumbi Town, porque eu vou receber aqui um craque. O cara é campeão, o cara tem style e ainda representou numa comemoração essa semana que vocês vão ver ao longo desse vídeo. Chega comigo, meu parceiro. Henrique. Olha o naipe. Meu moleque é style. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, irmão. E aí, tudo bem? Certinho? Graças a Deus. Muito bom te receber aqui, cara. A gente torce demais por você. Cracaço. Agora... E aí, NBA? Como é que apareceu o NBA na sua vida? Por quê? O que rolou? Comemoraçãozinha do Jamoran. Que parada é essa? Mano, pra mim o Jamoran é um... O cara que eu gosto bastante, tá ligado? Aham. Aí eu vi ele comemorando, falando... It's a parade inside my city. It's a parade inside my city. Ali eu já fiquei doidinho. Aí eu vi a do Michael ainda. Aí eu tinha combinado com o Veiga. A gente ia fazendo o primeiro jogo. Só que aí não deu. Aí depois a gente meteu no segundo ali. E deu bom, né? Pra começar o vídeo então logo, já mete de novo o grid aí. A gente vai fazer junto. Não tem que fazer aqui não, pô. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Essa área aqui é uma área de jersey, né? Qual? Qual que tu quer? Vai lá. Pode ir lá. Não tem jeito, né? Por que Jamoran? Fala aí. Por que tu escolheu esse cara pra ser fã? Pra torcer? O que você gosta dele? É um cara atlético, né? Um cara que faz posters aí que é incrível. Só highlight, né? Um cara novo também, né? Ninguém acreditava nele, né? No High School. Tu acha que os caras vão ser campeões? Eu tô torcendo pro Memphis, pô. Você falou que os caras vão ser campeões, né? Depois a gente vai cobrar isso, hein? É. Memphis ou Lakers. Memphis ou Lakers? O que sair agora já é. Papai Lebron, né? É, esquece. E é o confronto, né? É o confronto. Quem passar é campeão, pô. Tu acha mesmo? E no lado leste lá? Antetocum. Jason Tatum. O Giannis, né? Ele é uma besta. O cara é maluquinho. Vai pra cima todas, então vai ser difícil para ele, né? Mas eu continuo com meus dois palpites. Tu gosta mais dessa coisa do atleticismo, dos caras que vão pro fight ali, pulando muito, dando dunk? Ou o cara mais habilidoso, que joga mais driblando a bola? Por incrível que pareça, aquele ali, ó. O Coringa. É mesmo? Nicole Jokic. Joker esquece, filho. Pra mim, ele também tá no meu top 3, mas é que o Zion é bizarro também, né? Muito atlético, faz uns dunks incríveis. Mas eu creio que a temporada que vem, mano, ele tá aí, né? Mas vamos ver. Fala pra mim teu top 5, então. Você falou que ele tá no teu top 3, eu quero um top 5. Fala comigo aí. Que tá jogando atualmente? Agora, atualmente. Nessa temporada. Jamoran, né? Não tem jeito. Jamoran. Segundo, o Joker. Cole Jokic. Terceiro, o Lebron. Né? Não tem jeito. Nessa temporada. O Sheik tá jogando muito. Pô, demais! O Sheik tá jogando demais. O Sheik sabe tudo. O Yanis, né? Não pode ficar de fora. Pô, pesado esse quinteto. Pesado, pesado. Difícil. Mas, ó. Mandou bem, tá? Mandei o teu. O meu? Vamos lá, então. Eu vou de Anos e Tetocupi também. Cara, Eu concordo com você que o Sheik tá jogando demais. Tá voando. Daí eu vou pegar o Embidão. Vou dar uma moral pro Joel Embi. Então, eu vou de Jason Taten e, claro, Lebron James. Vai. Não tem como não botar ele numa lista, né? Esquece. E o Curry, mané? Eu ia falar mesmo agora. É muita gente boa. Não tem como fazer. Na tua resenha, os caras falam de NBA? Curtem NBA? Fala, cara. Bastante, bastante gente. É mesmo? A gente curte bastante, tá ligado? A gente... Tem uma... Tem uma cesta lá, tá ligado? Na academia e tal. A gente fica brincando. Vira pra lá e pra cá. Lebron não acha o Calho. Que faz a fita. Vem pra dentro. Mas mandei. A gente fica disputando camisa lá. Quem ganha, ganha a camisa do outro. Então, é muito da hora. Porque futebol também é... Querendo ou não, é... Não dá pra viver só de futebol, né? Essa coisa do basquete, né? Da NBA e tal. Tem muito essa coisa do lifestyle, do estilo, né? Sim, sim, sim. Jogador de futebol. Hoje a gente vê os caras usando muito tênis de basquete. Bermuda largona, camisa toda de jogador de basquete e tal. Isso é maneiro também, né? Mano, eu gosto... Influencia muito na cultura, né? Sim, eu gosto muito disso. Porque é... É meio que um estilo largadinho, né? Um estilo que você fica de boa. Então, uma coisa que eu me amarro bastante no basquete também, são as chegadas dos jogadores. Os vestiários ali. Entrando, entrando. É, muito da hora. Eu gosto bastante de ver isso também. Vamos fazer uma resenha aqui. Agora eu quero ver. Ixi, aqui eu não sei... Aqui, ó. Resenha. Duas pra mim e duas pra você. Fechou. Tá valendo nada não, gente, tá? Tá valendo nada? Tá valendo nada não. Mas é velocidade ou é... Já mete o start aí, ó. Já mete o start aí que é tempo. Aí, ó. Poxa, o cara me ganhar aqui eu tô ferrado, mano. É, e ele é melhor que eu também. Acabou a minha moral. Acabou a minha moral. Ó, vai lendo aí. Olha aí um monte de bola aí, pô. Não tá cheio de bola. Só tô com duas. Ai, gente. Me ganhou, moleque. Tem que meter o grid, tem que meter o grid. Não, grid não. Então aqui, ó. Depois só... O cara me ganhar aqui eu tô ferrado, mano. Estilo Jamoran. Pô, olha aí, moleque. Aqui, ó. Bora, três pra cada. Três pra cada. Ele pediu, ele pediu três pra cada. Eramos. Curto, hein? É, na canhota. As duas nada. Perder paga dez, hein? Perdeu paga dez. Se acertar uma, já me ganhou. Paga 10, paga 10, paga 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O moleque tá acabando comigo, mano. Saca 10. Me botou no bolso. Aí, perdeu, pô. Quer de lá? Bora ver. Estilo de Amoran, ó. Por baixo, ó lá. É o moleque sabe, né? Ó, tá amassando, né? Metendo bola pra caramba. Então, vou fazer o seguinte, fazer um desafio com você. Eu vou fazer algumas comemorações aqui, eu quero ver se tu tá ligado no NBA, né? Então, vamos lá. Primeira, mole, pra aquecer. Quem é? Trey. Ah, Trey, Ice Trey. É. Aqui, ó. Dunk, e aí saiu assim, ó. West. Aí, ele jogando no Oklahoma, me esquece. Trabo, né? Bolinha aqui, ó. Arremesso e... Curry. Muito bom, muito bom. A última. Não tem jeito, né? Quem? Papai. O moleque sabe tudo, pô. Pô, você sabe tudo de NBA. Tô feliz por isso. E a gente vai te dar um presente, cara. NBA Brasil vai te dar um presente, porque o cara chegou, o cara chegou, me ganhou. Ganhei. Eu tive que pagar 10 flexões. Me ganhou no gamezinho lá. Me ganhou no arremesso aqui. Pra você. Não errou nenhuma charada aqui, nenhuma disputa. Pô, merece um presentinho. Pra você. Presente da NBA Brasil. Hum, já sei. Fiquei a ver aí. Azulzinha, pô. Ah, é do já? É, moleque. Já morango. Já morango. Então tem uma pra vocês também. Tá falando sério? Ah, moleque, não é possível. Eu troquei um número, mas essa aí é... É NBA Brasil? É minha, tá? É minha. É minha, é minha. Muito obrigado de coração mesmo. Gostei bastante do já ainda. Fico muito feliz. E agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pô, tá maluco. Uma honra pra gente. A gente deseja todo sucesso pra você. Tamo junto. Cara, continua voando, representando a gente onde quer que você esteja. E, lógico, né? Continua acompanhando a NBA. Tô sempre. A referência dos caras, né? Tá influenciando aí. Sempre, sempre. É isso. Muito bom. É nóis, NBA Brasil. Acompanha, curte, compartilha, comenta. Valeu. E é nóis. Tchau, tchau.